Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública coordenada da diretoria, solicitando o secretário que chame o próximo item. Boa tarde a todos, antes de chamar o próximo item, só repassando a ordem que iremos deliberar nesse período vespertino. Então, em conjunto, os itens de 13 a 19, na sequência os itens 20, 21, 22, 23, depois os itens 5 e 30. De forma que passo a chamar em conjunto os itens de 13 a 19. O processo é o 48.500.00.242.2017.45 e outros, e todos eles tratam de homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição, bem como de demais providências pertinentes ao processo tarifário anual de 2017 e das seguintes cooperativas. Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, a Cedri. Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Anitápolis, será o Anitápolis. Cooperativa de Eletrificação Braço do Norte, a Sebra Norte. Cooperativa de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a Senador Esteve Júnior, a Serege. Cooperativa de Eletrificação Sul-Catarinense, Sersul. Cooperativa Energética Cocal, a Cooper Cocal. E, por fim, a Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, a Corcel. Todos esses itens são relatados pelo diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos. Eu vou ler somente um resumo dos votos. Para cada um dos processos há um voto completo, detalhando as razões do reajuste tarifário. Mas, no resumo, a gente traz na tabela 1 as informações gerais sobre as permissionárias com o número aproximado de unidades consumidoras e a receita anual aproximada. A Lei 13.360 estabelece que os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural, concessionárias ou permissionárias, nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, e nas tarifas de energia, serão reduzidos até a sua extinção, sendo a redução pelo processo tarifário de que trata, limitado a um efeito médio, pela lei, máxima de 20%. Na regulação que a gente estabeleceu, aprovada na última reunião, a gente define esse limite para 10%, como um alvo. É o relatório, a Procuradoria pela manhã já fez a sua manifestação. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziriam ao efeito médio, da variação dos processos das tarifas das permissionárias comparativo de 2016 e 2017, a participação percentual dos itens de custos da parcela A e da parcela B, e a distribuição de receita para cobrir os custos da parcela A e B também, além da contribuição de cada componente financeiro. Então, tem aqui a variação econômica, que é o item da parcela A e B, os componentes financeiros, com a retirada, a gente alcança o efeito médio ao consumidor para a permissionária Serege de exatos 10%, sendo 15,90 para os consumidores conectados em alta tensão e 9,43 para os conectados em baixa tensão. No caso da CERSU, o efeito é de 9,95, sendo 14,97 para os consumidores em alta tensão e 5,24 para os consumidores em baixa tensão. A CEDRI também exatos 10%, 14,22 para os consumidores em alta tensão e 5,4 para aqueles em baixa tensão. Para a SEBRA NORTE, 14,33% de aumento, 18,52 percebido para a alta tensão e 12,57 pelos consumidores de baixa tensão. A COPERCOCAL, 9,98, sendo 6,82 para a alta tensão e 14,06 para os consumidores em baixa tensão. A COPERCOCAL, 10%, 20,08% para os consumidores em alta tensão e 6,63 para os consumidores em baixa tensão. E a CERAL ANITAPOLIS, 9,95, 79,06 para os consumidores em alta tensão e 9,59 para os consumidores em baixa tensão. A tabela 3 detalha a participação em pontos percentuais das principais componentes dos índices de ajuste. das permissionárias. Então, a gente tem em todas elas uma variação dos encargos setoriais, variando negativamente de 1,20 em média até 2,73 negativos. A energia comprada a um aumento, que varia entre 3%, 3 pontos percentuais, até 21,2 pontos percentuais, no caso da CERAL ANITAPOLIS. A CDE é o principal componente dos encargos de redução, então ele vem destacado. Transporte a uma elevação, também chegando a 18,41 no caso da CERAL ANITAPOLIS. E aqui a gente, então, tem a distribuição entre parcela A e parcela B. A parcela A, a gente tem variações de 5 pontos percentuais até praticamente 39. E na parcela B, de negativo, de 2,76 até o caso da CERÉGEM, que aumenta 30,36. O que explica essas flutuações é muito a estrutura tarifária dos consumidores, o tipo de consumidor que ela tem conectado em cada tensão. E também, se o reajuste original já iria ou não dar mais do que os 10%. Isso explica muito as variações em transporte e energia pela retirada maior ou menor dos descontos. O gráfico a seguir apresenta a evolução na tarifa B1 residencial das permissionárias no período de 12 a 17, com a trajetória do IPCA. Então, o primeiro gráfico, a gente mostra a CERÉGEM em relação à CELESC. Então, a gente já verificou esse movimento pela manhã no voto do diretor André. A tarifa da CELESC está em 459, em 460 praticamente. E as permissionárias têm oscilado em torno de 540, alguma coisa. É o mesmo caso da CERÉGEM. No caso da CESU, a tarifa da CESU é inferior à da CELESC. Ela está ainda hoje em 345,93. Acho que é talvez a menor deliberada hoje. A tarifa da CEDRI está em 695, mas a supridora dela é a Electro, que está variando em 479. Então, ela está por cima da supridora e dos índices de reajuste oficiais. A SEBRA Norte é atendida pela CELESC. Aqui a tarifa dela está em 460,64 também, acima da tarifa da supridora e entre os índices de inflação. E a COPER COCAL, que também é suprida pela CELESC, tem uma tarifa inferior, 356,72. O caso da COURCEL, ela também tem suprida pela CELESC, ela está em uma tarifa de 505, então, portanto, acima da supridora, mais abaixo dos índices de inflação. E a CERAL, a NITAPOLIS, ele é um caso curioso, que ela é suprida por outra cooperativa, outra permissionária, que é a SEBRA Norte. Então, a tarifa dela está ficando em 550,05 e está acima da tarifa da supridora dela, que é 460. No caso da CELESC, como ela é suprida pela SEBRA Norte, a SEBRA Norte teve a tarifa prorrogada, a gente está decidindo hoje, ela ficou com um hiato de dois dias em que a gente teria que decidir entre prorrogar a tarifa ou dar efeitos para essa tarifa a partir da data de publicação, mas deixando refaturar ou recalcular considerando uma tarifa nova. A nossa sugestão é que como é só dois dias, deixa ele fazer a conta e faturar já com a tarifa aprovada hoje, é assim que vai no voto. Em relação à subvenção dos contos tarifários, os recursos a serem destinados para a Serege mensalmente, o valor já é mensal? Isso, o valor mensal para a Serege vai ser de R$ 225 mil, para a Sessu R$ 290 mil, para a Cedri R$ 102 mil, para a Sebra Norte R$ 549 mil, para a Copercocau R$ 124 mil, para a Cossel R$ 219 mil e para a Sera Unitápolis R$ 67 mil. Esses valores vão ser repassados pela CCE. Em relação à subvenção da CDE pela baixa densidade de carga, os valores mensais de recursos a serem repassados pela Câmara de Comercialização às cooperativas em relação às competências de setembro de 17 e agosto de 18, são de R$ 665 mil para a Serege, R$ 828 mil, quase R$ 829 mil para a Sessu, R$ 122 mil para a Cedri, a Sebra Norte R$ 558 mil, a Copercocau R$ 177 mil, a Cossel R$ 424 mil e a Sera Unitápolis R$ 162 mil. Então, esses valores são aqui. A gente reduz o subsídio em fio de energia e substitui por essa subvenção da CDE. Aqui nesse trecho do voto, a gente explica que a resolução homologatória de 2162 da cooperativa definiu o período de vigência das tarifas homologadas no processo tarifário para o período de 30 de outubro a 29 de outubro. Observando a data contratual da alteração tarifária definida no terceiro termo aditivo, ocorre que na 40ª reunião pública ordinaria da diretoria, o reajuste da Sera Unitápolis foi retirado da pauta em função da não deliberação do reajuste de sua supridora a também permissionária Sebra Norte, cujo reajuste havia sido suspenso em função do não fechamento da AP 35 de 2017, que culminou na elaboração do submódulo 8.5 do PRORED. Com o encerramento da AP, foi oportunizado as permissionárias reencaminhar o pleito da parcela B para fim de processamento do cálculo tarifário, sendo que, para o caso da Sera Unitápolis, se permitiu, inclusive, excepcionalmente encaminhar os dados para fins de cálculo da subvenção do CDE para compenchar a baixa densidade de carga que não havia sido apresentada no recorrer da audiência pública. De tal forma, com o Unis, considerando a publicação dos valores da subvenção baixa densidade de carga, em 27 de outubro e a aprovação da data de hoje das tarifas da Sebra Norte, nesse mesmo voto, não seria possível deliberar com antecedência da data contratual 30 do 10 do processo tarifário da Sera Unitápolis, que foi redistribuído para mim, da relatoria do Jurosa, que teve que tirar na última reunião. E suposto, a cooperativa deve ser autorizada a realizar o faturamento dos dias 30 e 31 de outubro com a nova tarifa aprovada nessa reunião, evitando-se a necessidade de ajuste de processos tarifários futuros. Então, diante do exposto e no que considera todos os processos apregoados pelo secretário-geral, voto pela emissão das respectivas resoluções homologatórias, conforme a minuto e anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Serege, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 15,9% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,43% para os consumidores conectados em baixa tensão. O da SESU, que conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,95%, sendo 14,97% para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,24% para os consumidores conectados na baixa tensão. O da CEDRI, que conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 14,22% para os consumidores em alta tensão e de 5,4% para aqueles em baixa tensão. O da SEBRANORTE, que conduz a um efeito médio a ser percebido de 14,33%, sendo 18,52% para os consumidores em alta tensão e 12,57% para os consumidores em baixa tensão. O da COOPER-COTCAL, que conduz a um efeito médio de 9,98%, sendo 6,82% para os consumidores em alta tensão e 14,06% para os consumidores conectados em baixa tensão. O da COOPER-COTCAL, que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 20,08% para os consumidores em alta tensão e de 6,63% para os consumidores em baixa tensão. O da SERALNITAPOLIS, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,95%, sendo de 79,06% para os consumidores em alta tensão e de 9,59% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as respectivas tarifas de energia e tarifas de uso e sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEREGE pela supridora CELESC, ao suprimento da CESU, pela supridora CELESC, ao suprimento da CEDRI, pela supridora ELECTRO, ao suprimento da SEBRA NORTE, pela supridora CELESC, ao suprimento da COOPER-COTCAL, pela supridora CELESC e EFLU, e ao suprimento da CORCEL pela supridora CELESC e ao suprimento da CERALNITAPOLIS pela supridora SEBRA NORTE. Fixar os valores das cotas anuais da CDE e do PROINFA, homologar os valores mensais de recursos da CDE, apresentados na tabela 4, a serem repassados pela CCE, a CEREGE, a CESU, CEDRI, SEBRA NORTE, COOPER-COCAL, CORCEL e CERALNITAPOLIS, de modo a custear os descontos e retirar a estrutura tarifária, e homologar os valores mensais de recursos da CDE, apresentados na tabela 5, a serem repassados pela CCE, as permissionárias, de modo a compensar a reduzida densidade de carga do mercado de suas cooperativas. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o reajuste tarifário das tarifas da CEREGE, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 15,9% para os conectados em alta tensão e de 9,43% para os consumidores conectados em baixa tensão. Da CERSUL, que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,95%, sendo de 14,97% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,24% para os conectados em baixa tensão. Da CEDRI, que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 14,22% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,4% para os conectados em baixa tensão. Da CERBRA Norte, que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 14,33%, sendo 18,53% para os consumidores conectados em alta tensão e 12,57% para os conectados em baixa tensão. Da COPER COCAL, que conduz a um efeito também médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,98%, sendo 6,82% para os consumidores conectados em alta tensão e 14,06% para os conectados em baixa tensão. Da CORCEL, que conduz a um efeito médio a ser percebido nas tarifas de 10% em média, sendo 20,08% em média para os conectados em alta tensão e 6,63% para os conectados em baixa tensão. E da CERAL ANITAPOLIS, que conduz a um efeito médio a ser percebido nas tarifas de 9,95%, sendo de 7,06% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,59% para os conectados em baixa tensão. Desculpa, eu li errado. É de 79% mesmo. É porque eu não quis... Eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar. A gente coloca a tarifa, mas não tem mais ninguém. Ok. Então, só retificando aqui, deixa eu ler de novo. Da CERAL ANITAPOLIS, então, conduz a um efeito médio nas tarifas de 9,95%, que para os de alta tensão de 79,06%, mas no momento atual é um conjunto vazio. Ou seja, não tem ninguém que vai sofrer, vai perceber esse aumento. E de 9,59% para os consumidores conectados em baixa tensão. Isso sim. Fixar as respectivas tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEREGE pela supridora CELESC, ao suprimento da CERSUL pela supridora CELESC, ao suprimento da CEDRI pela supridora ELECTRO, ao suprimento da CERBRA NORTE, CERBRA NORTE pela supridora CELESC, da COPERCOCAL pela supridora CELESC e EFLU, e ao suprimento da CORCEL pela supridora CELESC e da CERAL ANITAPOLOS pela supridora CERBRA NORTE. Fixar os valores das cotas anuais da conta da CDE e do programa do PROINFA. homologar os valores mensais do recurso da CDE apresentados na tabela 4 do voto a serem repassados pela CCEE as cooperativas já mencionadas, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. E homologar os valores mensais dos recursos da CDE apresentados na tabela 5 do voto a serem repassados pela CCEE, também para todas as cooperativas já mencionadas, de modo a compensar a reduzida densidade e carga do mercado dessas cooperativas. Todos esses reajustes valem a partir de 1º de novembro, exceto a... Tem uma que é a 29 de novembro. A CERAL ANITAPOLOS. Exceto a CERAL ANITAPOLOS, que vale a partir de 29... Dia 30. De outubro. Dia 30 de outubro, né? Então, todas as demais, a partir de 1º de novembro de 2017, exceto a CERAL ANITAPOLOS, que é a partir de 30 de outubro de 2017, Próxima noite.